Era uma vez, em um campo verdejante banhado pelo sol nascente, vivia um pintinho amarelo e macio chamado Pipo. Pipo era um pintinho curioso e aventureiro, sempre pronto para explorar o mundo ao seu redor. Ele adorava bicar as sementes no quintal da fazenda, observar os outros animais e brincar com seus irmãos. Mas, no fundo do seu coração, havia um sonho que ele acalentava em segredo, voar como as águias que ele via planando alto no céu azul. Um dia, enquanto Pipo bica as sementes no quintal, ele ouve um barulho estrondoso. Ele olha para cima e vê uma águia majestosa descendo do céu, suas asas enormes e fortes batendo o ar com força. A águia pousa no chão bem próximo a Pipo, que fica maravilhado com sua beleza e grandiosidade. Com medo, mas também com admiração, Pipo se aproxima da águia. A águia olha para ele com seus olhos gentis e diz, não tenha medo, pequeno. Eu só quero te ajudar a voar. Pipo não consegue acreditar no que seus ouvidos estão ouvindo. Uma águia, a rainha das aves, quer ajudá-lo a voar? Ele era apenas um pequeno pintinho. Como poderia voar como a águia? Mas a águia insiste. Ela pega Pipo em suas garras fortes e o leva para o topo de uma árvore alta. De lá, ela mostra a Pipo a vastidão do mundo ao seu redor, as montanhas cobertas de neve que se erguem no horizonte, os rios que serpenteiam pelos vales como fitas prateadas, o mar azul infinito que se estende até onde a vista alcança. Veja, Pipo diz a águia. O mundo é um lugar vasto e maravilhoso, cheio de possibilidades. Você pode voar alto e livre, assim como eu, e explorar tudo o que ele tem a oferecer. Pipo fica inspirado pelas palavras da águia. Ele fecha os olhos, respira fundo e, com todas as suas forças, bate as asas. No começo, ele apenas subiu alguns centímetros do chão, mas logo ele estava flutuando no ar. Ele estava voando. Pipo voa mais alto e mais alto, ao lado da águia. Ele sente o vento em suas penas e o sol em seu rosto. Ele é livre. Ele pode voar para qualquer lugar que quiser. A águia o guia por entre as nuvens, mostrando-lhe paisagens que ele nunca imaginou existir. Eles voam sobre florestas verdejantes, campos floridos, cidades movimentadas e até mesmo sobre o mar azul. Pipo se sente feliz e realizado como nunca antes. Depois de um tempo, a águia começa a descer de volta à terra. Ela pousa no mesmo lugar de onde partiram e se vira para Pipo. Nunca se esqueça do que você aprendeu hoje, Pipo diz à águia. Com coragem e determinação, você pode alcançar seus sonhos, por mais altos que pareçam. Acredite em si mesmo e nunca desista. Pipo agradece à águia por sua ajuda e por lhe mostrar a beleza do mundo. Ele sabe que nunca esqueceria esse dia e a lição que aprendeu. Com coragem e determinação, qualquer um pode alcançar seus sonhos. A partir desse dia, Pipo se torna um pintinho diferente. Ele não tem mais medo de desafios e está sempre pronto para enfrentar novos obstáculos. Ele sabe que pode voar alto, assim como a águia que o ensinou a sonhar. A Águia e o Pintinho, uma aventura inesquecível Em um recanto verdejante da fazenda, onde o sol banhava a terra com seus raios dourados, vivia um pintinho chamado Pipo. Era um serzinho amarelo e macio, cheio de curiosidade e sede de aventura. Seus olhinhos brilhantes observavam o mundo com fascínio, sempre pronto para desvendar os segredos da natureza. Um dia, enquanto bicava as sementes no quintal, Pipo ergueu sua cabecinha e ficou maravilhado com o que viu, uma águia majestosa, com suas asas largas e fortes, planando alto no céu azul. Suas penas brilhavam como ouro à luz do sol, e sua silhueta imponente dominava o horizonte. Pipo nunca havia presenciado algo tão grandioso e belo em toda a sua vida. Encantado, ele observou a águia enquanto ela deslizava pelo céu, livre como o vento. Sonhava em voar como ela, explorar o mundo do alto e sentir a vastidão do céu em suas asas. De repente, a águia mergulhou do céu e pousou graciosamente no chão, bem próximo ao pintinho. Pipo sentiu um frio na barriga, mas seus olhos não se desviaram da ave majestosa. Com uma voz suave e tranquilizadora, a águia disse, Não tenha medo, pequenino. Meu nome é Isadora, e vim para te ajudar a realizar seu sonho de voar. Pipo mal podia acreditar no que seus ouvidos estavam ouvindo. Uma águia, a rainha das aves, queria ajudá-lo a voar? Ele era apenas um pequeno pintinho, sem experiência e força para tal façanha. Mas a determinação em seus olhos e a gentileza em seu tom de voz o acalmaram e o encheram de esperança. Isadora pegou Pipo cuidadosamente em suas garras e o levou para o topo da árvore mais alta da fazenda. De lá, o pintinho ficou maravilhado com a vista espetacular que se descortinava diante dele, montanhas cobertas de neve que se erguiam até o céu, rios sinuosos que serpenteavam pelos vales verdejantes, e o mar azul infinito que se estendia até o horizonte. Veja, Pipo disse Isadora, O mundo é um lugar vasto e cheio de belezas, cheio de possibilidades que te esperam para serem exploradas. Você pode voar alto e livre, assim como eu, e descobrir tudo o que ele tem a oferecer. As palavras da águia ecoaram no coração de Pipo, acendendo em seu interior um desejo ardente de voar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, com toda a força que seus pequenos músculos permitiam, bateu as asas. No início, ele subiu apenas alguns centímetros do chão, mas logo sentiu o vento em suas penas e a leveza do corpo no ar. Ele estava voando. Ao lado de Isadora, Pipo voou mais alto e mais alto, cada vez mais confiante em suas habilidades. A sensação de liberdade era indescritível, e a cada batida de suas asas ele se aproximava da realização do seu grande sonho. Depois de horas de voo, Pipo e Isadora pousaram em um campo florido, repleto de borboletas coloridas e abelhas zumbidoras. Pipo estava exausto, mais feliz como nunca. Agradeceu a águia por sua ajuda e amizade, por ter acreditado em seu potencial e tê-lo mostrado a beleza do mundo de uma perspectiva única. Era uma vez, em um campo verdejante banhado pelo sol nascente, vivia um pintinho amarelo e macio chamado Pipo. Pipo era um pintinho curioso e aventureiro, sempre pronto para explorar o mundo ao seu redor. Ele adorava bicar as sementes no quintal da fazenda, observar os outros animais e brincar com seus irmãos. Um dia, enquanto Pipo brincava com seus irmãos perto de um riacho cristalino, ele olhou para cima e viu algo que o deixou maravilhado, uma águia majestosa voando alto no céu azul. As asas da águia eram enormes e fortes, e suas penas brilhavam como ouro à luz do sol. Pipo nunca tinha visto nada tão grandioso e belo em toda a sua vida. Ele ficou mesmerizado enquanto observava a águia planar pelo céu, livre e sem limites. De repente, a águia mergulhou do céu e pousou no chão bem próximo a Pipo. O pintinho ficou com medo no começo, mas a águia olhou com seus olhos gentis e disse, — Não tenha medo, pequeno. — Eu só quero te ajudar a voar. Pipo não podia acreditar no que seus ouvidos estavam ouvindo. Uma águia, a rainha das aves, queria ajudá-lo a voar? Ele era apenas um pequeno pintinho. Como poderia voar como a águia? Mas a águia insistiu. Ela pegou Pipo em suas garras fortes e o levou para o topo de uma árvore alta. De lá, ela mostrou a Pipo a vastidão do mundo ao seu redor, as montanhas cobertas de neve que tocavam as nuvens, os rios que serpenteavam pelos vales como fitas prateadas, o mar azul infinito que se estendia até onde a vista podia alcançar. — Veja, Pipo disse à águia. — O mundo é um lugar vasto e maravilhoso, cheio de possibilidades. Você pode voar alto e livre, assim como eu, e explorar tudo o que ele tem a oferecer. Mas para isso, você precisa acreditar em si mesmo e ter coragem para enfrentar seus medos. Pipo ficou inspirado pelas palavras da águia. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, com todas as suas forças, bateu as asas. No começo, ele apenas subiu alguns centímetros do chão, cambaleando como se estivesse aprendendo a andar novamente. Mas logo, ele estava flutuando no ar, sentindo o vento em suas penas e o sol em seu rosto. Ele estava voando. Pipo voou mais alto e mais alto, ao lado da águia. Ele sobrevoou campos floridos, florestas verdejantes e cidades movimentadas. Ele viu animais de todos os tipos, desde coelhos fofinhos até girafas majestosas. Ele até mesmo voou sobre as nuvens, tocando o céu com suas asas. Em cada lugar que visitava, Pipo aprendia algo novo e fazia novas amizades. Ele conversou com borboletas coloridas, brincou com filhotes de raposa e até mesmo ajudou um esquilo a encontrar o caminho de volta para seu ninho. Com o tempo, Pipo se tornou uma águia forte e confiante. Ele voava pelos céus com a graça e a majestade da águia que o ensinou a voar. Ele nunca se esqueceu da lição que aprendeu naquele dia. Com coragem, determinação e um coração aberto, qualquer um pode alcançar seus sonhos, por mais altos que pareçam.